O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que já passou da hora de voltar ao diálogo com o governo. Reportagem de Marcelo Matos. O presidente do Senado se filia ao PSD e adota discurso da terceira via para 2022. Rodrigo Pacheco condena as incertezas da economia e a sociedade dividida. O cidadão sente no seu dia a dia os efeitos de uma economia que não deslancha. Pena com o aumento dos preços dos alimentos, do combustível, do gás de cozinha. Sofre com a falta de emprego e oportunidade de trabalho. O cozinha deixa de acreditar no futuro. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, escolheu justamente o memorial Juscelino Kubitschek em Brasília para a filiação do senador mineiro à legenda. Rodrigo Pacheco citou Juscelino e Tancredo Neves. Ele deixa o DEM, que fará fusão com o PSL, para formar o União Brasil. No momento em que o governo busca criar o Auxílio Brasil com furo no ajuste fiscal, Pacheco reforça compromissos econômicos. O Brasil precisa dar um exemplo no cumprimento de compromissos, no respeito aos contratos, no respeito às leis, aos valores, garantias, direitos previstos na Constituição Federal. O discurso moderado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se insere num contexto de oposição aos atuais líderes nas pesquisas, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Essa lista da terceira via promete ser extensa. Terá Eduardo Leite ou João Dória pelo PSDB, Ciro Gomes pelo PDT, quem sabe o ex-juiz Sérgio Moro na composição de uma chapa, enfim, tantos nomes que vão surgir ainda até outubro de 2022. O presidente do Senado promete manter o diálogo com o governo federal com maturidade política para separar disputas das relações institucionais. Questionado sobre a candidatura à presidência da República, Rodrigo Pacheco ressalta o desejo legítimo do PSD pela disputa ao Palácio do Planalto, mas enfatiza que tudo tem o seu tempo e que suas atribuições o impedem de antecipar discussões políticas. Obrigado. 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 Obrigado.